entendeu? Entendi. E aí, só pra contextualizar, quer contar um pouco da história do, talvez você lembre mais do que eu, do assalto do 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 Banco Central lá. Sim, justamente, então foi mil novecentos noventa e um, não é isso? Você, você agora decidiu realmente, eu queria saber inicialmente, ia ser por que que você decidiu agora, né? Abrir realmente, né? O jogo, é contar tudo aqui, inclusive a gente agradece o Baricast de primeira mão pra você abrir realmente e contar o que é que aconteceu naquela oportunidade. Até hoje, até hoje, a fama é o seguinte, que eu não vou mais, eu mando. Até hoje, eles têm, eles têm na cabeça que eu faço, eu não faço, eu mando. Pensam que você não saiu ainda. Seria mentor, seria o mentor. Exatamente. Aí eu, por isso, agora resolvi mesmo botar a limpo e seguir outra trajetória, esquecer até o lado de empresário e tudo e seguir esse, esse canal que eu fiz pra mostrar que o crime, o crime não compensa, entendeu? E tem como se recuperar. independente de qualquer coisa, porque o povo lá de Salgueiro queria derrota, eles queriam derrota, mas Deus não quis, ele quis a vitória. Então, amigo, em Deus ninguém manda, não. A gente vai, eu vou, vou querer fazer umas perguntas sobre isso, que é, depois que a gente chegar na parte que ele falar sobre como foi quando você saiu da prisão e voltou pra Salgueiro, eu vou querer saber um pouco mais, você tem, tem uma recepção com Salgueiro, com algumas pessoas, amigos, familiares, mas eu queria saber como foi mesmo o assalto, como foi que vocês pensaram, como foi o planejamento, quanto tempo vocês passaram planejando? Primeiro pelo contato, primeiro contato, né? Também parece que começou, né? Como é que você foi apresentado, né? Primeiro andei, andei, tinha, que era o cara mais alto, né? Que era o cara que entendia mesmo, que era o cara que fazia acontecer. Quer dizer, quando você chegou, o assalto já tava sendo articulado? Não, não. Não planejado? Não, como é que você soube, então, disso? É o seguinte, primeiro pra eu encontrar com ele, eu fui pra quatro estados, né? Andei em quatro estados, até cheio em Salvador, outro estado que eu encontrei com ele, que era pra ver se realmente eu não tava sendo seguido, que ele era um homem procurado demais, quando eu conheci ele. Aí ele disse, por sinal, quando me conheceu, o cabo aqui me apresentou, é um cara que tem respeito no crime e tá me apresentando aqui, ele apresentando você, então, pra mim, você já tá encaixado aqui. E o próximo trabalho da gente é em Pernambuco, nessa cidade. Na minha cidade. Até então você não sabia o que era? Não, eu falei, na minha cidade, não sabia que era banco, né? Na minha cidade, eu digo, Salguez, não, Recife. Digo, então, como é que ele vai? Então, vamos pra lá. Peguei o carro de Salvador e fomos pra Recife. Sim. Chegamos em Recife, ele disse, vamos vamos dar uma festinha na minha casa, ele já tinha uma mansão em Recife, né? A gente foi pra casa dele e... Essa mansão já era dele? Já era dele. Foi um churrasco lá daquilo, completo, né? Top. Festa grande. Grande. Aí já com dinheiro mesmo, a vontade. Que dinheiro que a gente tinha era ele. Porque era uma festa grande nessa época aí, né? Rapaz, muita... Tinha o quê? Tinha muita diferença da de hoje? Não. Tinha o quê? Tinha muita bebida? Não, bebida, comida. Muita mulher, muita cachaça, muito churrasco. Foi isso, então? Foi uma festa grandiosa mesmo? Exatamente. E o número de pessoas que participaram aí? Só o grupo. Só o grupo. Não entrava ninguém. Droga, não usava esse povo, não usava droga, não. Não. Nunca usava nenhum deles. Não, não, não. Não. Só bebida mesmo? Só bebida. Eles eram muito disciplinados, viu? É tanto que fazia acontecer e dava certo. Aí, quando foi no dia de manhã, ela não sabe, no dia de manhã, domingo, vamos lá, no trabalho. Digamos, vamos embora. Que é o nosso trabalho, ele chegou de frente do Banco Central, disse, aqui que a gente vai. Eu olhei pra ele e disse, esse cara tá doido, né? Esse cara tá doido, tá doido. Quer dizer que ele já lhe apresentou em frente do Banco Central mesmo? Ele parou lá. Parou e mandei, mas assim, eu dei meu beijo e disse, agora vamos pra casa que eu vou mostrar o plano. Eu digo, no mínimo, ele é o dono daí, né? Pra poder nós entrar. Ô, Vim, vai gente que não conhece bem, né? Recife, né? Pra se situar melhor. Fica onde o Banco Central? Na área central ali? É, é. Tem o Correio, tem aquele Correio mesmo no centro. Ah, que é por Correio ali, sim. Ali por trás ali? É. Ah, era central, né? É, era o central mesmo. Aí, quando chegou na casa dele, porque ele mostrou o plano, o projeto, que ele era muito detalhista e sabia explicar, aí eu tendi que levar o dinheiro mesmo. Diga aí, vai dar certo mesmo. Ele era, ele era o professor do... É, o professor. Ele tá vivo ainda? Rapaz, a última vez que eu tive contato com ele, tem uns oito anos, há sete anos. Ele tava vivo, mas tava bem doente, eu não sei, porque ele é muito mais velho que eu, viu? Não pode citar nome não, né? Não, porque ele depois, ele até disse, depois que eu encontrar com ele, que eu encontrar com ele agora, vou tentar localizar ele agora, né? Que eu tenha essa ideia, mas tudo bem disse. Vai pedir autorização pra ele, né? Se você for pra eu filme mesmo, pode citar meu nome, mas eu quero ouvir a voz dele mesmo. Sim. Que ele mora no Rio de Janeiro e eu vou até lá, que eu sei onde é a casa do filho dele. Ele também não deve mais nada à justiça? Não, não deve mais ao trabalho, o filho dele é empresário lá, ele parou de tudo também, quer mais nada. Ele é muito mais velho que eu e muito, tem quinze anos mais velho que eu. Né, né? Ele tá de idade, ele não... E ele disse, eu sei enfrentar aí, pra até sei que no Banco Central, ele é queira até pra aparecer, deu? Eu não sei, né? Mas dependendo, eu conversava com ele lá e foi um ano articulando isso. Um ano. Como é, rapaz? Um ano? Um ano. E como era assim? Porque um ano planejando, é, um ano planejando, como era o dia a dia? Era... Todo dia tem uma missão pra fazer. Todo dia, pra olhar... A equipe. É, pra olhar um vigilante. Eram quantas pessoas? Doze. Mas em direto é seis que faz. Os outros seis entram no dia que for pra fazer a logística, viu? Sim. Aí... Todo dia tem uma missão. Todo dia tem uma missão pra um. Passa a passo. Deu uns exemplos aí dessas... Você, pronto, vai lá o vigilante. Aham. O vigilante que sai. Tem que seguir ele até a casa dele. Saber tudo da vida dele. Aí um ia. Outro, só falar o vigilante. Aí o... Todo gerente de Banco Central, eles são delegado da Polícia Federal. Aí seguir o gerente, onde é que ele mora. Lá o casal é tudo. Sabe a hora que hora é banco, a hora que abre o banco, primeiro carro forte que entra pra tirar o dinheiro, que hora fecha, quantos carros fortes entram. Tudo tem que ser medidas aí. E tinha o sistema de... Câmeras. Não, de... Não tinha câmera certo, não. De alarme. De alarme. Só que ele tinha um japonês, amigo dele, que ligava todo tipo de alarme no mundo. Aí esse cara veio. Estava na equipe também. Trouxe em São Paulo, só entrou no dia. E ele já tinha tentado fazer esse banco. Mas antes de ele entrar, né? Esse japonês aí, né? Especialista em desligar aí o alarme. Ele já tinha conhecimento do esquema, dos alarmes lá? Você sabia tudo já? Ele era o cara... Ele só chegou no dia, só entrou no dia, mas já sabia tudo. Ele tinha uma empresa de alarme só ficar em São Paulo. O que tinha de primeiro mundo era em São Paulo, ele sabia tudo. Ele disse, eu desligo. E ele então ele desligou mesmo. Que é tanto que lá tem alarme de calor, tem alarme mesmo de coisa e não funcionou nada. Ah, é? Então, quer dizer... Deligou, depois deligou, apertando no botão pra ter certeza sempre de dentro. Aperta no botão pra ter a certeza que tava desligado. Então, quer dizer que tinha até alarme de... Com... Sensor de calor. É mesmo? Fumaça. Tem tudo. Ela é cheia de tapete que tem a... Os tapetes, né? Tem tem botão. Tapete, se não soubesse, você precisa. E também tem um código, né? Em hora em hora liga a empresa por o vigilante. Quando o vigilante atende, ele tem que dizer a senha. Se você alô, a polícia chega. Entendi. Tem que dizer a senha. O esquema na época era esse, né? Acredito que depois de dar falta aí o pessoal mudou tudo, né? E como é que... Você foi um dos primeiros a ser abordado por essa pessoa? Assim, o primeiro contato e depois vocês começaram a montar equipe? Não, ele já tinha equipe montada, mas só que ele precisava de uma base. Deu certo que ele precisava de uma base boa em Pernambuco, um cara que conhece bem a região. Eu tinha uma casa grande também minha em Recife e tinha uma chaca gravata, minha mesmo. E aí deu certo, que é o que eles queriam. Uma pessoa que conhecesse mesmo Recife. Ele não conhecia nada. Ah, sim. Conhecia nada de Recife. Ele só fazia central. Ele não fazia banco pequeno, não. Aí ele, quando a gente apresentou, ele deu certo. Então tinha uma pessoa que ficava olhando os vigias, que era pra fazer a análise ali, de carro forte. Tinha o cara pra desligar os alarmes. Tinha o cara pra cortar a porta, que veio de fora também, veio de Salvador, que era um cara que sabia cortar mesmo a porta. A porta do banco é um metro de largura. Então ela tem que ser pra cortar, né? Todo mundo sabe cortar, não. Entendeu? Isso é o que? Isso é um metro de largura de quê? De aço? Aço, ferro, é? Aço, ferro, tudo. E daí tem um refletário que você bota fogo nele. É o que é refletário? Esse refletário, quem conhece muito por aí sabe o que é refletário. Usa muito em caldeira. Quanto mais dá fogo, mais duro ele fica. Ah, é? Aí pra quebrar ele, quando tá bem quente, joga água nele. Aí ele racha todinho. Aí você não sabia, ele já conhecia muito, que ela tinha feito os bancos centrais, deu? Ele era muito inteligente, a gente sabia tudo que tava fazendo. Aí, pronto. Ô, Vivo, eu sei que você vai contar tudo, tem detalhes aí, né? Porque eu já fico imaginando aqui as cenas do filme, né? Não, é verdade, eu também tava imaginando isso. Só essa história aí, que você encontrou ele lá em Salvador, né? Que você veio, essa cena de vocês lá, eu fico imaginando, em frente ao Banco Central, ele falando pra você que vai ser isso aqui, né? E você pensando que é um banco normal, chega lá o Banco Central. Eu fiquei, tá doido esse cara. Dá uma cena muito até cômica, né? Até cômica. E esse trabalho de vocês, de um ano também aí da equipe, de fazer esse monitoramento, de acompanhar, em nenhum momento houve alguém que dissesse assim, que houve alguma suspeita, que alguém desconfiou. Teve, por isso que demora. Quando tem, aí vamos fazer daqui três meses. Aí tem uma suspeita, quando não adiava mais dois meses. Sim, certo. Aí é por isso que tinha esse. Ah, sim. Vai e vem. Até que no dia que encaixamento dá certo, aí é o e-mail mesmo. Mas aí, aí vocês ficavam ali por perto do banco? Não, todo mundo tinha casa. Lá em Recife. É, o cara não pega a sua casa, ninguém fica junto, tudo separado, tem um horário dentro de se encontrar. A gente tinha três horas. Naquela época não tinha celular, né? Não era, tinha que ser pessoalmente. Comunicação era o que? Era pessoal mesmo. Telefone, os hotéis. Hotel. Ou na residência, né? Orelhão. Orelhão. Mas tem um lugar a gente se encontrar, de manhã, meio dia e de noite. Então, já era certo. Ah, sim. Se o cara já, a mulher que era pra encontrar, nós três de manhã. Se um não aparecesse. Algo tinha até. Aí nós separava todo mundo. Ah, sim. Isso acontecia. Vem quando. Ó, não tem um problema, não chegou. A gente já de há um mês ali, a tomo sumia. Ninguém via mais ninguém. Sim. Isso era muito aresco, entendeu? Então,